Olá, já estão abertos os editais para a primeira Mostra Multi Interações. O evento vai promover de forma totalmente virtual o compartilhamento de obras artísticas feitas pela comunidade acadêmica da UFOP, além de realizar palestras e debates. Quatro curadorias estão com inscrições abertas, artes cênicas, artes visuais, audiovisual e música. As produções podem ser remuneradas em até R$ 300. A Mostra Multi é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e da Coordenadoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto. A programação vai ser montada a partir de arquivos digitais já existentes e de novas criações. E o Cine Vila Rica também vai apresentar uma programação de filmes virtuais. Ao todo serão seis curadorias. Além dessas, que estão com o edital aberto, tem ainda a de cultura digitais e a de memória. A Mostra foi criada com a proposta de suavizar a tensão estabelecida pela pandemia da Covid-19. Ela vai ser realizada do dia 8 ao dia 26 de julho. Para acessar os editais e conferir todos os detalhes do evento, é só acessar o fop.br barra Mostra Multi. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.